Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular, particular, ela é particular. Partículas, ela é particular, livros tão caros, tanta taxa que a pagar, meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar, o meu dinheiro alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar, faz dinheiro, pra que dinheiro, se ela não vira por, em casa. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar, faz dinheiro, se ela não vira por, em casa. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar, faz dinheiro, se ela não vira por, em casa. Posso continuar? Seguinte, ó. Lá pra esse. Murei no subúbio, andei de trem atrasado, do trabalho e a praula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar, um punhado de problemas e criança pra criar. Para 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 criar. E a vida vai melhorar. Mas a vida. Vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Espera né? Mas é claro que vai melhorar. A vida vai melhorar. E pior não pode ficar. Mas já estou cansado de cantar Que a vida vai melhorar Obrigado